E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou tá fazendo mais um vídeo aqui Que eu vou tá mostrando um conjunto, né, um trem que eu já mostrei em outro vídeo Só que ele ficou meio incompleto aquele vídeo, sabe? Eu não mostrei muito bem porque eu tava com muita pressa E eu achei melhor excluir aquele vídeo e fazer um vídeo melhor Porque aquele vídeo foi muito curto e eu não mostrei muito bem como era Bom, então a gente vai começar por uma coisa que eu não mostrei no outro vídeo Que foi isso aqui, que foi a caixa dele Essa aqui é a caixa aqui, ó Trem, miniatura, expresso Tem aqui, tinha dois modelos, que era o de passageiro e o de carga Eu já vou mostrar pra vocês qual foi que eu peguei Aqui Ele é da TTC, tá? Essa marca aqui A marca da descrição Aqui, todos a bordo Aqui a minha... A parte de trás... Aqui a... A parte dos lados, né? É igual dos dois lados E aqui a parte de trás Aqui a gente mostra pra uma cidade, né? E... Tem aqui, né? Fácil de montar Mais de 300 cm de trilho Com luz e farol Enfim, algumas coisas aqui, né? Que tem E aqui embaixo, aqui são as instruções, né? Aqui tem a... Aqui como colocar as pilhas Que eu uso duas pilhas A-A E aqui o vagão, né? Só que o meu é outro Já vou... Ó Vem esse ou esse E a pista montada fica assim Eles podiam fazer uma pista mais legal, né? Mas tudo bem Aí, ó Bom, agora o conjunto está aqui O vagão de passageiros, né? Bom Eu já mostrei-lhe alguns episódios Da série do Ultra Futuro E naquela série o trem nunca conseguia puxar o vagão Mas por incrível que pareça Agora, depois de 300 anos já tendo ele Eu consegui fazer ele puxar o vagão Que eu tive que ajustar o encaixe aqui dele E como eu disse Ele funciona com duas pilhas Um pouco maior que a palha, tu sabe? Essa pilha aqui, ó Vou mostrar pra vocês Essa pilha aqui, ó Ele funciona com duas pilhas dessas Ele já está com pilha Agora é só a gente ligar E ele acende o farol Aqui os detalhes dele, ó Vou mostrar ele melhor Aqui que vai as pilhas, né? Aqui No teto, né? É legal que a frente, como eu já mostrei Bom, aqui Eu vou ter que mostrar esse lado assim, ó Que tem aqui as janelas Né? E do outro lado é igual, tá? E as rodas ele gira apenas as da frente As da frente que são a roda de tração Geralmente a roda de tração é a roda de trás Mas isso aqui eu contei Isso aqui é da frente e a de trás é livre Eu vou ligar aqui Aqui que é um negocinho de ligar Não sei se vocês estão vendo bem Esse negocinho aqui, ó Tá? Vou ligar aqui Aí, ó Foi Depois de três anos A gente conseguiu fazer ele puxar o vagão Vamos lá Bem legal, né, galera? Olha só O vagão é grande, né? O vagão é bem grande Depois eu vou mostrar o vagão melhor Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Ele andando Muito legal, né? A única coisa que eu não gostei muito foi O que eu comentei Que foi a pista, né? Que podia ser um pouco maior, né? Podia ser um pouco maior Mas pra uma pista Redonda É até bem grande Como vocês podem ver Geralmente pista redonda Costuma ser bem menor É a maior pista redonda Que eu tenho essa aqui Estranho aqui Muito da hora, né, galera? Bem legal mesmo Desligar ele aqui, né? Aí, ó Agora eu vou mostrar o vagão Que eu não mostrei muito bem, né? Que é assim, né? Que tem aqui escrito Senior Senior City Train 1445 Nossa, tá velho, hein? Vagão Quer dizer, eu não sei se é Vagão Quer dizer, obviamente não foi feito em 1445, né? É só a data aqui Como Ele seria feito, né? Bem legal, né, galera? Aqui ele é igual dos dois lados, né? Aqui o teto Tem um detalhe aqui Que não ficou muito legal Porque eles Podiam ter pintado Mas tem um Detalhe aqui de um Acho que é tipo um girador Alguma coisa assim, ó Só que eu acho que nem tá dando Nem tá dando pra ver direito E no vídeo Eu acho que nem tá dando pra ver É porque eles não pintaram Agora É tipo isso aqui da loco Que a locomotiva tem Esse carro Que a locomotiva Eles Pintaram de branco E aqui eles não pintaram Mas mesmo assim É bem legal, né, galera? É bem da hora E esse foi o vídeo, galera Eu espero que vocês tenham gostado Assim Não, assim como Outro Não foi tão comprido Mas é porque Esse aqui realmente Não é um conjunto tão grande Assim, tipo Né? Não é um conjunto que é Que se quiser um conjunto grande Não é esse aqui Que você vai querer Mas eu comprei Porque Você sabe como é que eu sou, né? Trem Eu vejo e já era Comprei Isso aí E esse aqui, galera Ele foi também Um dos mais baratos Que eu comprei Então eu realmente Não esperava muita coisa Do preço, né? Porque eu paguei Ele foi um preço Assim Não foi um preço Tipo Foi menos Menos de cem reais Pra vocês terem ideia Então Eu entendo até Vale a pena Até eu entendo Porque Né? Vocês entenderam? Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem o like Se inscrevam no canal Ative o sininho E tchau Tchau